Diariamente, cães de rua e outros diagnosticados com leishmaniose chegam ao centro de zoonoses. No Piauí, a leishmaniose atinge mais da metade dos cães. Uma vez constatada a doença, mais conhecida como calazar, o destino deles é o sacrifício. Segundo a diretora do centro, esta ainda é a alternativa mais viável para os órgãos que atuam no controle da doença. Se você não tem como tratar e não é todo animal que pode ser tratado, é bom que se frise isso, porque a gente precisa avaliar os parâmetros hepáticos e renais. Então, se esse animal não é compatível a um tratamento, qual é a medida? É nós fazermos a eutanase, respeitando o bem-estar do animal, conforme o que preconiza também a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Mas o sacrifício dos cães não é mais a única alternativa para o controle do calazar. É que chegou ao mercado uma novidade em termos de tratamento da doença. Uma medicação chamada Miltéforam, a primeira autorizada pelo Ministério da Agricultura. Esta veterinária explica que o remédio não cura a doença, mas trata, inibindo também os sintomas de maneira bastante eficaz. O medicamento que possui poucos efeitos colaterais, atua na síntese proteica e também tem ação imunomoduladora. Porém, o objetivo do tratamento com a Miltéforzina é promover a cura clínica desse paciente, diminuir a carga parasitária, diminuindo assim também a infectividade e a transmissibilidade da doença. O valor da medicação depende do peso do animal e custa a partir de 900 reais. Apesar de cara, a veterinária ressalta que se o dono tiver condições de custear, o investimento vale a pena, já que os benefícios são muitos. Ainda assim, ela ressalta sobre a importância do acompanhamento constante. Como a droga não promove e nenhum tratamento nós, médicos veterinários, prometemos a cura parasitológica efetiva, ou seja, a esterilização do parasito no organismo do animal, esse paciente infectado precisa de um monitoramento.